A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A dança agradece que as filmagens a existirem, sejam postas no ar só após o Carnaval de Sérgio. Muito obrigado. Uma salvação. Aplausos. 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 Amém. 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 que possa enxergar, é logo de manhã as fragmentas de Facebook da Pericó. Ó filho, é uma maneira dele e de ler. E sabes, Porto Bale, que é o que gosto sempre de saber, as primeiras notícias do dia. Ora sei. Olha, mãe, até cá. Fim, olha, ontem por volta da meia-noite e meia-hora, o vento e os caçom, os raios e as marfieiras, e até cá os troncos da Casa da Aurora. E olha aqui a Vita de Chico de Espanhares, publiqueu-me a fotografia às caixinhas. Ó puta que é para mim! Era dar um chaco espacalho. E olha aqui. O retrato é a minha vida e a minha vida. Ai, deixa-me se quer escrever. Ai, que família, devia-lhe fotografia, e dá-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe. E não custa nada. Senhor! Onde é que já estás fazendo isto para aí? Ó Pai Lão, voado, sem jardins! Elas estão para aí nessas gavetas! Ó Pai Lão, ainda não vejo a minha camisa não! Ai, isto meu! Onde é que isto não faz nada? Ó Maria, ela está em cima da sua vaga! Ela está em cima da sua vaga. Ó Lão Júlio! Ó Pai Lão, na Pai Lão! Está assusta o quê? Já estevei de ti três vezes. Dá-te a pessoa, e vá-meis a fazer o café para o enxergar-me. Ó João, a mães para o pagino de nove meses. Tu engelma que tudo se vai a ranger. Isto é um louco de trabalho só para mim. És tu que me tiras juízo. É o Daniel que nunca enxerga nada. É o Pai a largar a bolha toda a liga com as suas chapitas. Ela me vejo zonza. Não há muitas isso. Ora... Não há para a gostadeira. A mãe ainda foi uma cara mexerqueira. Não fez falta nenhuma. Ámbia, tu mesmo não andaste a folha a fazer nada nesta casa? Não faz nada. Ela levanta-se, sentou-te naquela banca e isto é a terra. Olha a bocarina que eu vim para aqui. É para lá. Esse arraio desse computador já me está enjoado. Amado irmão, eu queria uma tigela de café de barco. Ei, a mãe vai arranjar porque eu tenho a templar. A mãe agora está muito placa. Não é que ela anda. 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 É sem brinco. Vocês metem louca. Esta gente só me mata. Ora... Olha, Lu. Oi, meu cheiro. As menolinhas da ver a boca. Fez ontem as suas boas de prato. Porta-me lá saber que as boas de prato são da ver a boca. Vem para cá playик de frato, ele vê que está claudar. Veja que está claudar. Não analisou-se aún grana. O preseason até para lá. Ele pide lá pedido que para restante tanto a costou. Está a teragiado assim. O senhor padre é que não dá ouveu. Ora, se trazilo a gente ir dá pra na árbitro lá, papá. Ora, é que está a ter a gente dar veto em finden, mal apoio a greatness. O povo do homem rola à pro lobo mais ouowing Stoneham. E ela já está aí com a dorada. Ah, não, não. Tença isso em casa. Estou sempre bem que bom. Oh, mas Cristo também ia falar da Câmara da Praia. É a filha da Enriqueita Câmara. Ela está a dizer no comentário que na carita despegueu. Estava a precisar que a Câmara pusesse lá um aviz em que ele ficava vestido. E ela tem toda a razão. E a gente tem que ter muito que dar. E Víctor esteja na caritares que deverão passar. Por não saberem onde é que ficavam vestiados, despiem-se em que era entre meio daqueles que era eles. E a gente tapava os olhos para ver aqueles lindos carapazes. As ai vergonhas que a gente passava. Também deve ter sido uma coisa rara. E não vejo razão, portanto desbuio. Quer dizer, creio que a coisa ficou bem pelada. E porque entre nós não há segredos. Ele ficava com as mãos a tapar a cara. Mas o Antônio achava não há grito entre meio dos dois. Ah, não é claro. Eu então ainda me acho bem lindo e bem boa. Qual que a minha ainda cumpre mais entre fidentais. O que foi? A mãe disse que ia comprar um fidentão. Está-se um ventibual. Ele disse que tinha um gruato de uma metal. Que que ela fale com a água que foi? Que que ela fale com a água que foi? Que eu fale com a água que foi? É que eu fico à água que foi? O que foi? Filho, tu tens este juízo tanto viciado, que o quanto a pode, e olha para o lado, já não estás na cama. Ah, todos os dias têm muito que ver. Ora, esta tudo lá aqui é a dizer, muito só, porque o coração ganhou-me. Oh senhor, mas que juízo é o desta gente? Ela, elas contam aqui a sua vida toda, de um tipo, de um tipo, de um tipo. Esta vai de fotografias de cães, de gatos, de roupas, de tarroagens, de galinhas, de sapatos. E até do Ivo Silva a fazer por cá. E a filha da auditoria está aqui, a pedir que faça um ano venda pela saúde, um calozinho que não está aqui. Era só faltar. E tem muita pena, mas não reza pelos pães de mim. Tem medos, para a casa dos joelhos, para cópias, sim, para todas as doenças que há. A teve, e vem me zunhas, tu vôto a pêreste, já estou módico, ou tu já está? Ó, módico, peço, mas juízo que já tens, e dá para isso. Estou bem agora, mas não precisa dar comigo. Ah, mas o que é que tem dente, tem dúvida que precisas. Vem, que deslite a zerar. Ah, dá para a perna para a perna. O Gato, não é porra, não é porra. Não é porra, não é porra. Assanece a zerar. Seu garoto, não é porra. Só se deram quando foi à casa da conservação. É antes que ele chegue em casa do outro lugar, para espreitar o carnal da mão da sua. Suquiária, nunca tão vivi vida minha. Parece aqueles brinquedos das caldas da raiz. Mas, querido, Patricão, isto não há nada que estraga. Eu vou-lhes mandar-lhes pagar uma coisa desta pobreza aqui. Mãe, eu não acredito que estou a ver. O que é isto que tu estás a ver, mãe? Ah, mãe, eu estou a servir-me aqui, estou a ver se estou a ser jubilado. Minha mãe estava a ficar há muito desmiolada. E ela dá-te algumas ideias que até me apreciou, irmão. Ah, mãe, eu estou a ser jubilado, a farinha está estragada. Mas eu estou a ver se estivesse a conseguir uma loucura. Minha mãe estava a ficar e doidinha com certeza. E eu vejo que já me amei linda. Vamos a beber o café que está em cima da mesa, antes que ela te peça. Que eu a que vou fazer nesta incomum, ainda? Só uma coisa que te és. Minha mãe que se vai embora. Mas eu tenho isto de express, para não ser sabido de uma hora. Sim, senhor. Realmente, este site tem um grau de aparato. E se as tem com medo a for em grupo, isto vai sair muito mais barato. Alguém que está em comprar uns aparelhos, muito discretos e incríveis. E que ajudam as pessoas de uma certa ideia, a concretizar os seus sonhos mais impossíveis. É bom, eu quero ir lá saber dessas recorrentes. E toda a vida eu devia dizer que o paciente da Credóquia já está no... E por aqui, alguém interessado em comprar uns aparelhos, temos todas as cores, tamanhos e feitivos. Não, é bom, também, ainda não tem necessidade. Não, não tem necessidade. Vocês querem? É. Ok. Vamos ao bolso novo. Para o bolso de novo. Para o bolso de roca. O quê? Ah, que és o bolso, de meronha? Não, não tem nada. É, é verdade. É, é verdade. Mas você tem salva. Ah, é pastorín? Sei. Ah, minha filha, de bronca de fatura. Ainda te garanto de ver estes sabores. E tu põe o menor marido. És a cinta da cunha. Mandas-lhe um para mim que vou aproveitar. Mas tu nem tens marido. És só o teu. Tu sabes do que estou a falar. E eu sei que não sei se é uma despenta. Mas foi que fico bem informada. E sou solteira, mas não sou só. Com sol a sangue xilicada, as filhas de cabraú. A terra não adianta nada. Aqui vinda e tem cozinha. Aqui o bem da coca. A terra não adianta nada. 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 Tu tens a que casar? Não importa. Eu sou casar com o Pugimão. E Deus me conquiste a sua vida. Se calhar vejo razão. E ninguém nunca te pôs a transparer. Mas olha, bom, é que tu faz lá, tem que fazer. Uma pessoa que precisava de uma emoção. Diz-me que os textos Diz-me que há muita vez a casa desse mal. Sim, sim, vale a todos os filhos. Diz-me que os filhos. Mas porquê que estás a pôr? Olha, é porque... É... Esse jornal, bem-vindíssimo. É com o que é que há de acertar, não vai? Não, não vai. Esse jornal vem só a falar para o normal. Só os solões terem a ficar com o Pugimão. E outras coisas mais. Pois, se calhar, isso é normal. Hoje há muito mais danças do que antigamente. Pois é. Mas as coisas... Agora para o outro caminho. E olha que com as touradas passam cenas iguais. Se há trinta anos havia trinta válidos, pois há duas vezes mais. Alguém vem o cordeiro e para trás. Pássimo. E de uma maneira quase grave. E a gente hoje prepará cada válido um carnaval. Leva vinte ou trinta válidos de sete quatro. E isso é um momento de roubar. Ver tanta gente a deparar-se de sete quatro. Não era preciso. Era levar aquele lugar lá atrás sentado até bater numa caixa de bandeira. Há a hora que este é dando essa caixa. Há para um tempo hipótese. Há a hora que este é dando essa caixa de grande. Ou há? Qual ir no santo? Alguns levam clues que mais parecem essas marchas que se tocam para a ir logo atrás da processão. Este cartão está atrasado. E outros levam bombe, pratos, tarola e maracalho, que até parece uma banda de música rock-to-core. E um assunto cheio de andotas, que nem este é tão nerdas, que o Rai do Carnaval tem-nos a apresentar... Este cartelho nunca vem a esta hora! Amor é tal! Eu sei, vossos só desejam que o Carnaval seja feito com luxo, mas agora também não estejam armados em pênis do vestido. Que diabos que eu tenho é isto que não aparece a... Olha cá, a nossa ilha é um palco cheio de luzes e de arroz, e de excelentes espertadores, todos os talentos. Mas há que respeitar as raízes e os valores, onde sentam as nossas lindas tradição. Ainda saio daqui, sem cartaz, que é? Ok, eu já estou a perceber. E sou levada a concluir. Vê, já não se pode incluir. Ah, mas este cartelho não vale o que é! Não vale a pena dizer que o nosso Carnaval já evoluiu. Olha quem o vê agora e tem o cuinho. Sabe muito bem que é verdade. Mas para quem sonha e deseja que o nosso Carnaval um dia seja património, material, humanidade, há que ter muito cuidado com a evolução. Como em outras coisas se vê, é que se deve estar com a tradição, Pouco cheio de qualquer coisa. Olha que não há maneira destes discos guiar. Há hora que é. Mas que não ia afundir o que tem. Vocês já viram hoje? Os senhores também ainda soubam. Porquê que é? É de Zico. Nada que é feito. Nada que é feito. Nada que é feito. Nunca tivemos tantos violões e acordeões, autores e atores como agora têm. Nunca tivemos tantas danças e bánimos, bambolins, violins e cavaquinhos e nunca vimos tanta gente nova a representar bem. E por isso, do fundo do nosso coração, pedimos uma salva de palmas muito especial para aqueles que mantêm esta tradição. E viva o nosso Carnaval! Aplausos 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 Elfomero Olá d'abratt! Aplausos É a senhora fomeira Aplausos Ela própria? Bom dia, senhora? É seu exibido. Se for ela por fazer partida e dar a restante de uma goinada do seu corpo. Estás para a boca, senhora? Muito obrigado. A senhora acabou de falar com isto de dentro. Ah, está aqui, senhora. Ainda bem, senhora. Ainda quero nada fazer. A moça-feira, quando já chegou? A camoima agora chegou. Quem fez as incomodas, por favor, eu aqui estou, vai nunca mais levantar. Ah, mulher, mas hoje depois ali não vão? Isto é gente sempre, está? Qual é a nova hora? Alguém é isso? Não, tu me pagas depois? Acho que senhora. Ok, acho que não. Não, tu me pagas depois. Não, tu me pagas depois, tem uma vez que eu peço. Alguém? Estás ali. Estás ali, em Pitino, às vezes? Estás ali. Tudo bem? Estás ali. Estás ali. Sim. Está ali. E agora é assim, vai-se para a Fernulha e para a companhia. Quer dizer, ela já não é muito cumprida e diz, vai dar-se para cada vez. E agora é assim, vai dar-se para a Fernulha e para a Fernulha. E agora é assim, vai dar-se para a Fernulha. E agora é assim, vai dar-se para a Fernulha. E agora é assim, vai dar-se para a Fernulha. Já o que estão, as batatinhas fritas para vocês comerem enquanto verem esta vez. E agora é assim, vai dar-se para a Fernulha e para a Fernulha, E naqueles estão morando roubos de maneira linda. Agora não é má. Agora não é má. É uma cara que faz a descer. Não, mas há para os processos. E faz a espera. Isto agora vai ser para o que? É, não. Ah, mas está a acontecer. Então vai, eu já tinha que dar a depois do que estava a dizer que nem é isso. Não sei, não sei. E essas coisas quesitas, como é que será que são? Ah, estas coisas quesitas, só pode estar aqui o Michel. Olha que interessará. Se soubesse que tu há para-me levar certo, eu mandava a primeira do Guiela que há a pé, dá-me já um namorado. Mas que eu acredito que vocês não. Vão-se vocês aqui em Verão, desculpe-me esta mala para cá. Xau, xau. A senhora da Liana Coelho está aqui o sacoelhinho com as orelhinhas grandes para baixo. É mesmo. Ele é muito tão lindo e fácil. Não podem ser. Mas é algo que estão a dizer. Oh, mulher, ainda não vês? Ossinha desse. Sabes que ela tem como fazer a santa? Não se esteja com a santa. Não sei isto para andar para o escolar. Ustas, senhora. Olha, vai bem de perto, para não ir à escola que você não espalhou. É isso, senhoria? Hum, não põe a pangueira a mão para o escolar. Malu, não a agrucira. Opa! Opa! Pai! Vem aqui buscar-me uma oferta da mãe. Ela disse que tu que estávamos a dizer que isto ia-te fazer muito bom. Ai, linda, pai. Opa, estás com medo ou quê? Chega-te para aqui. Para o teatro. Não é para a escadinha de azul. Quer dizer? De moronho é que está bem aqui. O que é que há de ser pai? Ela é minha. Mas ela não vai saber, moronho e pra mim isto só vai é uma lancinha. Tã-tã-tã-tã. Oh, faz-me-te a abrir-lhe as pernas a ver se ela fosse... Você já precisa disso. Guarda-lá isto para oferecer-lhe. É uma pessoa que está sobre as carturas. Mala, maravilha, maravilha. Ai, que desculpa! Aqui está a madera vinha. Precisa, calma. Imagina, Paulo se cruei. Não foi isto que a madera vinha. Eu não estou por isto que a madera vinha. Olha a isto da mãe que é preciso. É isto que eu vou pesquisar. Isto logo coloca com isto. Não se esqueça de dizer. Muito bom. O que é que eu estou a fazer? Foi isto que a madera vinha. Foi isto que a madera vinha. Foi isto quem mandou-lhe escolha. E o que é que vocês estavam mais prontos? Duas velhas desta maneira. Deixa da velha tu andar. Vocês precisam errosar. Que para andar a ficar já tem para aí quantas queiram. Estou por isto, amém. Estou por isto que a madera vinha. Ou que era sua cavalo. Que para andar vinha. Estou por isto que a madera vinha. Que para andar vinha, Estou por isto que estão lá. Estou por isto que a madera vinha. Ou que é que eu esteva! Estou por isto que o padre não tenha. Todos sabemos que a vida tem coisas lindas, amorosas e belas. E como trancenar hoje com a minha mãe, acreditem, foi uma delas. Mãe, enquanto eu o vejo, seja qual for a cena seguinte, juro que jamais vou esquecer o Carnaval 2020. Fila, eu te fico muito obrigada e te digo com alegria e emoção que este Carnaval fica gravado nas páginas do meu coração. E para te ser muito verdadeira, nunca pensei que com esta idade pudesse subir aos palcos da terceira e sentir-te outra felicidade. Aplausos Estamos velhos, senhor senhor, bem sabemos que é verdade, Mas a alegria e o amor são sentimentos sem idade. Nem tudo na vida, beleza. E nós, pois também o dia já fomos. Mas todos temos a certeza de que nós ainda não somos. Aplausos 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 Amém. Amém. Amém.